Recado telespectador, DDD 3399111443, saudações, Airoso, cadê o dicionário que eu trouxe aqui pra gente consultar? É o professor lá, saudações, Airoso Nicomédias, eu não tô com raiva de nada não? Que que é Airoso? Pede o diretor pra olhar lá. Airoso, não sei o que, né? Ah, pessoa de boa pra eu sou Airoso, sim. Pessoa de boa aparência. Ah, qual é a Gabigol? Saudações, Airoso Nicomédias. Boa aparência não, pô, só lindo. Aqui não. E a toda a equipe do IBGE, boa tarde, de volta a GV. Ah, tava sumido mesmo. Agora fixei no bairro Cidade Nova, de onde assisto a melhor cobertura jornalística do leste de Minas. Informação iliana. Da ilha? Falamos nada da ilha hoje, não. Informação iliana. Com uma pitada de bom humor. É iliana. Que que é a informação iliana que o diretor olhou lá? Falei pra vocês, vocês guardaram meu dicionário, o homem voltou aí, ó. Hã? Cadê? Que que é iliana? Vai falar, não? Toca esse. Cadê o bebiano? É só ele olhar no Google, meu filho. Eu sei que você não sabe, diretor. Iliana, você vai saber que palavra é essa? Olha aí, iliana. Reluz... Hã? Que que é reluzente? Iliana, informação que brilha. Iliana? Iliana é animal, Lamonir. Ó, pitada de bom. Ó, professor, só fica com Deus aí. Próxima. Boa tarde, Nico. Aelto do Granduquesa. Estou super ligado no BG. Esse programa é um jornalista de grande audiência na hora do almoço. O apresentador espetacular. E o jornalismo é nota mil. Um abraço a todos do BG. Eu tava dançando ali hoje? Ah, foi na abertura, né? É, eu fiz assim na abertura. É, quem tá ligado lá é o Vinicão. Vinicão Melodia. Filho de Melodia já trabalhou aqui no áudio, sabia? Alô, Melodia, tá lá na Santa Rita. E o Vinicão tá almoçando. Rapaz, mandou uma foto de um telão mostrando o Balan Geral. Que é um trem assim de emocionar. É, mas o prato que ele tava comendo é mais emocionante. É aí. Olá, boa tarde, Nico. Quem fala é a Adriana. Oi, Adriana. Sou o Nico. Tô de férias. Nossa, nosso Deus. Inclusive, daqui a alguns dias, tem um que já tá até me ameaçando. Sabe que eu não vou estar aqui em março, não, né? Falei, nossa, nosso Deus. Tô de férias. É, calma, desce segredo. E outra coisa, tá indo pra praia, tudo indica que vai chover todo... Hã? Vai chover. Vai chover. Vai gastar dois mil conto à toa. Tô de férias. Acredito que tô com saudade do trabalho? Misericórdia. Quem fala é a Adriana lá. Aí vem ela. Eu tô de férias. Acredito que eu tô com saudade do trabalho? Que pessoa trabalhada. Que brasileira, né? Hã? É. Manda um abraço pro pessoal do trabalho. Angélica Aleixo e Quinha Aleixo. Aí, gente, ela tá querendo voltar, ó. Vai gostar de trabalhar, rapaz. Lá em Valadares. Boa tarde, Nico e produção. Gostaria que você enviasse um abraço pro meu amor. Cleidia Bastos. Que Deus abençoe vocês. Marcelo Bonifácio Brinduquesa. A Cleidia é o meu universo. Que homem é esse Marcelo? O Marcelo some assim, mas quando ele chega, ele chega marcante, né? Que homem! Um beijo pra ela aí, Marcelo. Oi, Nico. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Também, graças a Deus. Sou Maria de Fátima do Mãe de Deus. Gostaria de parabenizar meu irmão Altair Procopio, que fez aniversário no dia 26 do 2. Que Deus abençoe ele poderosamente com muitos anos de vida e felicidade. Nico, amo muito o BG. Você é seu Nota 1000. Beijo. Procede. Beijo.